A Euronews inaugura esta quinta-feira oficialmente, na cidade francesa de Lyon, a sua nova sede. Depois de quase 23 anos neste edifício no qual a Euronews cresceu, é o momento de passar a algo mais moderno e espaçoso, onde o futuro brigue. Com o ver da esperança. O edifício, que demorou cerca de 4 anos a ser terminado, está localizado na Confluence, o lugar onde confluem os rios Rhone e Sône, uma área moderna que nasceu da necessidade de aumentar a superfície habitável de Lyon. Olá! Olá! Bem-vindos! Os Géldenes! Bem-vindos! Boa chamada! Bem-vindos! Bem-vindos! Bem-vindos para a Euronews! Bem-vindos! Aqui temos de falar mais baixo, porque há pessoas a gravar, mas o conceito aqui na Euronews permanece o mesmo. Jornalistas de três línguas escrevem e gravam o seu próprio texto sobre a mesma edição de vídeo. No início, em 1993, eram cinco línguas apenas. As emissões em português arrancaram no dia 1 de novembro de 1999. Hoje, trabalham para a Euronews mais de 400 jornalistas de 30 países diferentes. E há um estúdio para o programa mais popular de Euronews. Olá, Emma! Em que estás a trabalhar? Bem-vindos para a Euronews. Obrigado! Euronews. 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 Euronews.